O primeiro candidato a chegar à sede da Record TV Goiás foi o atual governador do estado, José Eliton, do PSDB. Eu penso que todo o debate é importante para a formação da convicção do cidadão acerca dos projetos, das ideias, dos programas de cada um dos candidatos, das suas eventuais fragilidades em relação a alguns temas. Em seguida, Daniel Vilela, do MDB. Eu estou bastante entusiasmado, otimista com essa oportunidade de me apresentar e poder, nesse momento de reta final, ser aí também um componente de decisão para os eleitores goianos. Wesley Garcia, do PSOL, chegou logo depois. A expectativa é a melhor possível, vai ser muito importante mais esse debate, ainda mais no emissor, como a TV Record, de grande audiência, para levarmos a população do estado de Goiás as nossas soluções, nossas propostas. Kátia Maria, do PT, chegou em seguida. O primeiro é dizer da importância desse debate, deixando com que o eleitor possa conhecer as nossas propostas, conhecer a proposta dos outros candidatos e fazer de forma consciente a sua escolha no dia 7. Por último, Ronaldo Caiado, do DEM. O debate é sempre positivo, é um momento, principalmente agora, que a sociedade aguarda que o candidato apresente sugestões, propostas consistentes. Aos poucos, cada candidato tomou seu lugar no estúdio para dar início ao debate. Eu acho que vai ser um divisor de águas na eleição para governador, porque faltam apenas nove dias para o 7 de outubro. Então, acho que hoje, quem está indeciso, decide. Para a direção da Record TV Goiás, a transmissão de um debate entre candidatos ao governo do estado, ajuda o eleitor a escolher melhor em quem votar. Você abrir espaço numa emissora que é líder de audiência no horário, para que os candidatos possam apresentar suas propostas, suas ideias para os telespectadores, é um momento ímpar. Mais de 50 profissionais estiveram envolvidos no trabalho, para que você, telespectador, pudesse acompanhar um debate de qualidade. Tudo o que os candidatos falavam era traduzido para a língua de sinais. O debate é o momento que a gente dá uma lupa para o eleitor, para ele olhar direitinho cada candidato. Se ele já escolheu o candidato, uma chance dele trocar de candidato. Se ele não escolheu, a chance dele escolher. Então, para a Record é um momento de fortalecer o seu jornalismo, fortalecer em nome da democracia. Os assuntos mais discutidos foram corrupção, saúde, transporte público e educação. A cada intervalo, os candidatos trocavam ideias com seus assessores. Diferentes meios de comunicação puderam acompanhar o debate de perto. É importante ressaltar que a Record tem uma tradição. Não é a primeira vez que vem, inclusive, em outras oportunidades, já estive aqui acompanhando. É muito importante ter esse espaço, porque ele permite uma dinamicidade maior, principalmente para a gente que é veículo online. A gente precisa atualizar as coisas super rápido. O debate foi assistido por milhares de pessoas em todo o estado, através da Record TV Goiás, e já está disponível no canal da emissora no YouTube. Os candidatos aprovaram a estrutura e a dinâmica do debate. Acredito que os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer ainda mais os candidatos, as suas propostas, a sua coerência política, e tenhamos todos contribuídos com um bom voto no dia 7 de outubro. Estou muito feliz de ter a oportunidade de ter mostrado nossas propostas, nossas ideias, coerência naquilo que faço. Diferente de alguns, ficou claro que falam uma coisa e assinam a outra. Portanto, eu acho que é uma oportunidade para todos que estão nos assistindo tomarem a sua decisão. Eu quero parabenizar, muito bem organizado, nos deu a oportunidade de mostrar um pouco das nossas ideias. A gente tem um projeto grande, então, claro que ficou muitas coisas para que as pessoas possam conhecer, mas pode acompanhar nas redes sociais. É extremamente importante que a gente possa transmitir nessa reta final, além das propostas também, uma mensagem para resgatar a autoestima, o ânimo do Goiano. A TV Recota de parabéns. Foi uma grande oportunidade para a democracia do Estado e tenho certeza que quem pôde acompanhar viu as diferenças nas posturas, nas colocações, nas propostas. A TV Recota de parabéns.